Eu sou o Vitor Gens, piloto do carro 46 da NASCAR Brasil e aqui em Cascavel é uma das pistas mais rápidas do nosso calendário onde é uma verdadeira montanha russa, curva do bacião aqui que a gente chama quando a gente vai e testa ela no simulador e em outros lugares a gente não consegue imaginar o quanto ela realmente é inclinada, ela desce quando tu chega ali para subir, chega a dar até uma canseira se tu for subir a pé quando tu desce de fato com o carro, ela, cara, chega a dar um frio na barriga e eu gosto muito desse tipo de pista rápida que desafia os pilotos e são pistas que a gente não precisa se preocupar tanto em frear lá dentro mas sim em conseguir sempre sair rápido das curvas, contornar as curvas com muita velocidade e vamos ver o que vai acontecer na corrida com quanto mais velocidade que tem a pista mais vácuo também ela dá, então essa pista promete batalhas bem duras aí e é o que a gente vai fazer para buscar a vitória lá no domingo. Bora!